Servidores do Judiciário entraram com mandado de segurança contra o Tribunal de Justiça. Eles querem manter a gratificação suspensa por força de suspeita de fraude. Para o sindicato da categoria, o corte da gratificação fere os princípios contraditórios e da ampla defesa, haja vista que os servidores não tiveram a oportunidade de fazer suas alegações. O sindicato dos servidores do Judiciário impedrou o mandado de segurança para que os trabalhadores possam ter de volta o pagamento da gratificação de capacitação. No dia 20 de setembro, uma portaria do presidente do Tribunal de Justiça suspendeu o pagamento do benefício. Há dois anos, os servidores recebiam benefício que chegava a 10% sobre o salário. A presidência do tribunal descobriu que o instituto atual, no qual muitos servidores fizeram o curso à distância, não era regulamentado no Ministério da Educação. Por causa disso, suspendeu os pagamentos até que seja feita uma investigação. O sindicato dos servidores quer obrigar o Tribunal de Justiça a manter o pagamento até que os funcionários tenham chance de defesa. Foi um ato sumário do presidente, assim como se o servidor tivesse sido condenado sem defesa. Ele não teve direito ao contraditório e à ampla defesa, que é um procedimento de todo o processo legal. O sindicato está com receio que o mandado de segurança não surta efeito no Tribunal de Justiça. A matéria vai para o pleno julgar, mas como são todos ligados à presidência, o pedido deve ser negado. O sindicato se prepara para enviar outro mandado para uma instância superior em Brasília.